E vocês dois podem derrotar o senador? Vocês dois, quer dizer, você dois eu? Eu quero que você e a Nel, vejam o senador, descobram o que ele sabe sobre essas ameaças da PLA Júnior. PLA, Nelossauro. Nelossauro. Você precisa acompanhar, vem salsicha. Vem salsicha. Eu estou com você, Velma. Eu vim salsicha. Essa ideia é ótima. Maravilha. Vem salsicha. Vem salsicha. Precisamos parar no hospital veterinário, não no chão. Precisamos levar o lugar seguro até que possamos determinar o livro de aliança. Tudo bem, senhorita Lockhart não. Pode me chamar, só de emlírio? Tudo bem, querida. Temos agentes vindo falar com o seu pai. Quando chegarmos lá... Meu pai. O que meu pai tem a ver com isso? A polícia disse que foi muito a conta de se vier. Talvez estamos investigando o comercial. Nossa! Mas que legal! Se eu não falo com ele há dois anos, irei de espalhar a hora perfeita para entrar na minha vida e estragar tudo. Então o cara que me atacou estava atrás do meu pai? Esperamos que não saia a notícia. Hã? Ótimo! Ei, por que você não foi na festa de Natal? Ah, porque eu estava detida no local mágico segurando-se. Que lindo! A cara do negão! Obrigado, minha filha. Como ela estava? Vocês viram a Lili? Não, não havia de senhora. A LCS acha que esse ataque tem a ver comigo? Estamos investigando as possibilidades, senador. O senhor vem falando com a imprensa sobre a unidade 61398 do Exército Popular da China. É uma unidade perigosa. Eles precisam ser monitorados com tanta intensidade quanto qualquer outra ameaça à segurança nacional. A polícia do Capitório está investigando ameaças à sua vida. Acha que é perigata por trás disso? Eu não sei. Essa é a teoria da mesa. A contratada pelo governo? É. São especialistas de tática de guerra cibernética. Descobriram um informante e consideraram uma ameaça. Porra, eu acho que é melhor. Vai cuidar dos cachorros, já? Já cuidei, já. Ah, já desligou lá? Já, já desligou. Ah, que bom. Já foi do ataque ali? Filha, não dica deixando o computador, não. Não, não dica deixando. Não dica deixando. Não dica deixando. A hora que eu estava aqui, lembra? Porque eu ia lavar no vasilho quando eu vim pra cá fazer alguma coisa, porque eu sentei aqui. Foi a hora que eu vim de lá. Já lavei? Tentando desligou gás? Não, não. Não, não. Eu queria saber o que eu fui fazer, porque eu estava tirando as coisas da mesa pra guardar. Alguma coisa me parou, então eu vim pra cá. Eu não lembro agora do que que era. Obrigado, senador. Obrigada. Eu sinto muito isso aqui com medo. É que eu e meu pai não nos damos muito bem. Sem problema. A menor que ele acelerar aí, ó. Para de bater papo, ó. Tem um carro perto de vocês. É especial. É o erro do tempo. Gente, a cabeça dela tá muito nítida. E aí? Tá ralhando muito? Fala. 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 Eu não assisti isso aí não, mas não. Meu Silvio, qual é a sua história? É, qual é a sua história? Espera. Não, deixa eu adivinhar. É... Menino Rico vira advogado e vira agente do MCIS. Menino Rico? É, tem essa coisa de clube de golfe, então, assim, aposto que prende a camisa dentro da house. Esse trabalho não combina exatamente com o estilo de vida do clube de golfe. Como faz pra pagar as contas? Eu sou uma chefe. Faço slow food. Ah, sou do malvite a favor do slow. Com que slow food? Eu comendo vitalção, pessoal. Ver os alimentos crescerem. Conhecer a sua comida, gente. Interessante. Me reconheço que comida. Oh, bom, é melhor você só. Eu não sei o que é isso, hein? Tá, a gente sabe o nome da marca? Hum? Mexe. E ela era viz. Tá. Tá vendo a minha batalha até aqui? Tente tomar decisões inteligentes sobre comida com esse cara como parceiro. Você tem alguma ideia? Eu não fiz conta dessa foto. Olha isso aí. Tô falando, você não tá usando o carro, Cláudio? Foi bem. Vem de abaixo! 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 Vem de seguridad. Esse cara não tem como um zil, gente. Minha mãe te avisou. Eles estão começando, e aí estãoコrescendo tensão, gente. Fica quieta aí, moço. Se pode, se resolve aí. Se vai, se vai, se vai, se vai. Se vai, se vai, se vai, se vai. Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai. Você viu que o carro deles é a prova de bala, né Fih? Os pneus não eram, né? Pneus não, mas o pau bom também. Tem pneu que é prova de bala, tem pneu que não é prova de bala. Aí o cara tira ele, ele volta de novo, ele enche de novo tudo sozinho. Tem um produto agora, tem um produto agora que se o pneu furar, aquele produto só tampa o puro. Mas o carro deles, o tiro que ele tomou, a toma não perfurou. Eu tô preocupada, assim, eu sei que é um filme, mas eu tô preocupada com um cachorro. Então, aí.